Queridos amigos e irmãos, damos continuidade à apresentação da figura do Beato Paulo VI. Na morte de Pio XII, no final de 1957, apesar de que o arcebispo Montini não fosse nem cardeal, os jornais mais influentes já o prognosticavam Papa. O Times publicou sua foto e o indicou como quem está sendo esperado. Aconteceu ao contrário a surpreendente eleição de João XXIII, que teve logo o cuidado de nomear como seu primeiro cardeal o arcebispo de Milão. O anúncio do Conselho Vaticano II foi uma inesperada surpresa para todos. Quando os 2.500 bispos católicos se reuniram em Roma, Montini foi o único que o Papa João XXIII quis hospedar pessoalmente, para tê-lo sempre perto. Papa Roncalli achava que teriam sido suficientes dois meses de reflexão, mesmo se tinha sido preparada uma quantidade enorme e até desorganizada de documentos preparatórios. Foi, sobretudo, o cardeal Montini a convencê-lo que precisava preparar um projeto unitário e coerente, pedindo aos padres conciliares de refletir mais profundamente sobre o mistério da Igreja, sua natureza, sua missão, sua total pertença a Cristo e sua necessária abertura ao mundo. Uma Igreja, dizia o cardeal Montini, que procura, com comovente e fadiga, a si mesma e, ao mesmo tempo, busca o mundo. Este é o sonho que afagava e coube a ele mesmo realizá-lo. Uma vez eleito o Papa, a escolha inesperada do nome Paulo logo mostrou a qual tarefa ele se sentisse chamado. Talvez nossa vida não tenha outra mais clara marca, a não ser a definição do amor ao nosso tempo, ao nosso mundo, a quantas almas conseguimos ou iremos nos aproximar. Mas na fidelidade e na convicção de que Cristo é necessário e verdadeiro. Assim, orientou com mão firme e paternal o concílio que tinha acabado de começar, ajudando a pensar de forma nova e mais profunda o mistério e a missão da Igreja, para mostrar de forma mais esplendorosa e intacta a luz que emana do rosto de Cristo. E os grandes projetos sabia expressá-los com gestos simples e delicados. No dia da coroação, mandou oferecer doces às crianças dos hospitais de Roma e quis que fosse oferecido, a custa dele, um almoço especial para todos os presos das cadeias italianas. Logo, reabriu o concílio e começou a acompanhar o trabalho da Assembleia dos Bispos, sem faltar de intervir com autoridade, quando o debate se fazia mais quente e delicado, ou tinha o risco de obscurecer a verdade católica. Enquanto isso, foi preparando uma bela carta encíclica sobre o diálogo que a Igreja deve entreter com o mundo, mas nem todos na época compreenderam o verdadeiro sentido do título, Ecclesiam Suam, a Igreja que é dele, isto é, de Cristo. Lendo-a hoje, parece quase de ver a Igreja que afetuosamente se estica até os confins da terra e de ver o mundo que se coloca a caminho rumo à Igreja. E este duplo movimento tinha uma só fonte e um só objetivo, o abraço entre Jesus e cada homem. Depois, enquanto a Assembleia do Conselho continuava assombrando o mundo, Paulo VI começou uma radical obra de purificação. Anunciou logo a intenção de reformar a cúria romana, tirando dela tudo o que ainda a tornava parecida a uma corte principesca. E para dar o exemplo, renunciou para sempre a tiara pontifícia, colocando-a em cima do altar e destinando-a aos pobres. Entretanto, tinha anunciado ao mundo sua intenção de visitar a Palestina, a fonte da história cristã, para poder repetir em nome de toda a Igreja as palavras de Pedro a Jesus. Sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era a primeira vez na história desde os tempos de Pedro. Quando se encontrou na Via Dolorosa, na Via Sacra, lá em Jerusalém, a multidão que estava aí era tão numerosa que Paulo VI se encontrou de repente sozinho, separado de todo o cortejo, empurado pela multidão. Assim que ficaram com medo por sua própria vida. E quando conseguiram alcançá-lo novamente, ele disse, me querem bem como quiseram a Jesus. E admitiu que ficou preocupado, sim, mas somente porque não se sentia digno de morrer na terra onde Jesus tinha sido sepultado. No Monte das Oliveiras, mais tarde, o esperava o patriarca ortodoxo Atenágora e os dois se abraçaram longamente. Foi o primeiro verdadeiro abraço ecumênico depois de muitos séculos. E antes de deixar Jerusalém, a última sua visita foi a um paralítico de 76 anos que morava numa tapera e que se tinha queixado de não ter podido ver o Papa. Aquele retorno às origens foi a primeira de muitas viagens cuidadosamente preparadas. Na Índia, o primeiro Papa em solo asiático chegou levando como presente um navio carregado de trigo e propus a constituição de um fundo mundial contra a fome. Quando a miséria com a qual se deparava era dilacerante, não tinha medo de dobrar-se com compaixão. Durante a visita no hospital de Bombay, se ajoelhou para abraçar longamente uma criança especial e ajoelhou-se para dar a primeira Eucaristia às crianças de um orfanato. Depois quis almoçar com elas. Perante as crianças, ele se transformava. Em seguida fez uma viagem até Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, e aí se apresentou como mensageiro, dizendo, faz muito tempo que estamos a caminho. Desde quando nos foi ordenado, ide e levai a boa nova a todos os povos. E vocês representam todas as nações. E nós temos para vocês uma mensagem, uma alegre mensagem, para entregar a cada um de vocês. E na alegre mensagem que levamos, está contido este grito, nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. Em seguida, outra viagem em Fátima, depois na Turquia, depois na América Latina, onde em Bogotá, se encontrou com mais de meio milhão de camponeses, falando-lhe simplesmente dizendo, vós para mim sois Cristo. No conselho ecumênico das igrejas, em Genebra, na Suíça, apresentou-se aos irmãos separados, dizendo-lhes humildemente, mas sem medo, meu nome é Pedro. Depois visitou a África, e o Extremo Oriente. No aeroporto de Manila, um exaltado aproximou-se dele, levantando um crucifixo e tentando matá-lo. O golpe do facão, desviado no último instante, para a intervenção do secretário, o feriu no ombro. E a veste branca dele manchou-se de sangue, e demorou muito para que a ferida sarasse. Mas quem o viu naquele instante ferido, partilhou que nos seus olhos, tinha quase que a felicidade de ser, a um passo em doar a vida por Cristo. Mas acompanhando as suas peregrinações, nos cinco continentes, temos antecipado muito a história. O Conselho Vaticano II tinha-se, entretanto, concluído em 1965, deixando-o marica messi de doutrina e esperança. No encerramento da terceira sessão, o Papa proclamou solenemente Maria Santíssima, Mãe da Igreja, e quis sublinhar, Mãe amorosíssima. Emocionante foi também o que aconteceu durante a última sessão conciliar. O Papa em Roma e o Metropolita Atenágora em Constantinopla tinham declarado juntamente, removida e cancelada da memória e sepultada no esquecimento a sentença de excomunhão que as duas igrejas tinham-se reciprocamente trocado há novecentos anos. Por fim, como gesto conciliar, Paulo VI quis que aquela universal reunião de bispos enviasse sete específicas mensagens aos governantes, aos homens de pensamento e de ciência, aos artistas, às mulheres, aos trabalhadores, aos pobres, aos doentes, aos jovens. e em cada mensagem foi expressa a imensa simpatia da igreja para com o mundo. Nunca a tentativa de diálogo foi levada tão em profundidade pela igreja como naquele momento. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto